Salve, salve galera do meu canal! Começando mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? É o seguinte, o Testa tava com os boi aí, entendeu? Agora ele quer vender os boi pra mexer com garrote, fazer garrote pra pular, pra rodeio. Aí os boi, o boi de rodeio só vende rodeio, não vende separado. Porque se você for vender um boi separado sem tecer no rodeio, o preço é menos, entendeu? Agora no rodeio você vai lá e faz um boi top, entendeu? E é isso aí, é o seguinte, o Testa comprou uns 23 garrote, eu vou mostrar aqui pra vocês, entendeu? E é isso aí, então é um capai que o ano que vem o Testa vai vender os boi, os boi erado, porque boi erado não tem como dar pulo, o garrote você fala do jeito que você quiser, entendeu? E é isso aí, hoje veio pra cá ver o Leozinho, meu irmão, e eu andava pra lá, entendeu? E é isso aí, vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Calma aí, ó, esse é um lote mais puro do Nellore, entendeu? Os boi tá ali embaixo, os boi, moçada, é o seguinte, é, boi de rodeio, agora deu uma parada, né, que é só um game pra botar os rodeio, aí o Testa quer vender os boi pra só me mexer com um garrote. Aí, então, ele comprou uns garrotinho aqui, ó, e nós vai, talvez, na hora que eles encorparam, nós vai testar ele pra pular, na revista e pula, entendeu? Então, vamos ver, ó, lá, o tamanho desse boi. Eu tô fora, moçada, é, a cabeça do cara tem que ser muito boa pra montar num boi desse. E aquele ali, o Testa tá com a esperança naquele boizinho ali, ó, tá vendo? Ele tem uma característica meio ligeira, aquele fumaça ali também é bastante ligeiro, ó, esse daqui, ó, entendeu? É isso aí, moçada. Geralmente, esses bezerros nelórios só pula pra frente, só que tem uns bois nelórios que, igual o Rio Verde lá embaixo. Rio Verde é nelórios quase puro, entendeu? Pulou, rodou, é só máquina, o bicho é nervoso. E esse aqui é bonito, hein? Nossa, esse aqui eu vou nele, cunhado. Aí, pra você ver que máquina. Esse bichinho tá grosso, ele é bom, tá, mãe? Isso dá uns pulos que você não tem noção. E olha o Norte Urbana como é que tá, ó. Entendeu? Aí, ó. Esse aqui eu vou nele, moçada. Aí, esse aqui, ó, é o maior que tem, ó. Esse daqui. Entendeu? Mas aquilo ali eu vou nele. Vamos esperar, vamos esperar pra ver o que que tá se resolve, entendeu? Se ele resolveu não ir montar, não vai montar. Menos nem você, Norte Urbana. Porque você é muito grande. Muito grande. Aí pra você ver, moçada. Vê se tem condição de montar num boi desse. Entendeu? Aí. Você tá doido, moçada. Agora mesmo a gente vai colocar trato pra eles. E é isso. Eu gostei desse daí, ó. Ajeitado. Moçada, ó. Sabe aquela vaquinha lá dos gêmeos? Quem compra um canal sabe. Então, a vaquinha lá pariu. Não, caralho. Aí, meu... Lagô, você acha que é filho de quem? Do Micron ou do Bolsonaro? Não tem nem ideia, boi. Duas pelagens. Duas pelagens? O bolso não é só branco. Branco e amarelado. E o Micron é só marrom. O bezerrinho tá bonitinho. Tá gordinho, tá, Dami. Só que ele... Ele nasceu muito pequeno. Põe na perna do gerador pra mim. Nasceu muito pequenininho. Arrui doce. Olha o lagô aí, ó. Lagô, e os garrotinhos? Tá ali, desculpa. Você pretende montar em algum ali, lagô? Não, todos. Hã? Aqui é louco. E eu? Vou montar aquele lor grandão, o brancão. Tô fora, lagô. Aí, moçada, bezerrinho. Pequenininho, Tati. Só que o bichinho tá gordinho. O bichinho tá mancinho, não. Olha isso, gracinha. A vaca tem que limpar ele, ó. Acho que vou morrer aquela vaca aqui, lagô. Vê isso aqui, tem que limpar do vizinho, lá. Pera aí. Pera aí, minha filha. É maior chover, meu lagô. Isso aqui tem que limpar, ó. Tá, botrou? Não, não, tira. Tá na aceita. Não acertou de vizinho do escurraldo aqui. Tem duas cores. Tem uma corea grossa e tem uma penhacinha. Pega lá pra mim. Aí, moça. A vaca não limpou ele direito, tadinho. Mas aí, moça, dói, fi. Mas a gente topa, só que nasceu pequenininho, né? Aí, ó. Ajeitado. Lagô, é muito pequenininho, não é na lagô? Não é nada. Tem dois dias só. Dois dias, moçada, de vida. Bichinho é bonitinho, tadinho. Moçada. Lagô, laçou a vaca, piou. Agora não vai tirar o leite pra dar pro vizinho. Porque o vizinho não tá mamando no peito. Só na mamadeira. Entendeu? Não sei o que tá acontecendo com esse piseu. Porque não quer mamar. E a vaca nem limpar ele, ele tá limpando. Caralho, moça. Esse dia parou, esse dia parou uma vaca ali, moçada. Que a vaca nem quis, é, lambeu o bezerro, não lambeu. Já jogou no chão e tchau, foi comer. Aí o bezerro, infelizmente, faleceu. Olha o que tá acontecendo, lagô. Conseguiu eu matar, não tá bom, mano? E você jogou um pouquinho na cara dele? Não, não, não. Moçada. Meu irmão falou pra mim que o Tess quer experimentar quatro. Aquele preto, aquele meio júri cruzado, aquele fumaça que eu mostrei pra vocês e um amarelo ali meio cruzado também. E aí os quatro nós vamos experimentar. Aí nós só vamos esperar eles dar uma caixa. E é isso. Cadê o Léo? Olha o Léozinho lá, ó. Aí, ó. Olha o polêmico lá, que boi mais bonito. Aquele boi mais bobrinho, moçada. Entendeu? É isso daí, ó. Se Deus quiser, nós vamos voltar a montar. Entendeu? Dar um treino nos garros daqui lá vai dar certo, hein? E aí, tá aí, ó. A gente ainda vai montar, nós vamos arrumar a lona certinho. A areia tá boa. Entendeu? É isso daí, moçada. Entendeu? E bora, bora. Vamos ver se a gente consegue voltar a montar. Se o Tess quer se fechar os quatro, nós vamos montar nos quatro. Dois pra cada. Um pra mim e o primeiro não. Esse tá lá, ó. Aquele meio girar eu acho que vai pular, hein? Que é meio girar, ó. Tal do girar. Vou te falar pra você, menino. Olha lá. Olha o outro fumaça lá que vai pular aqui lá, ó. Ó. Esse fumaça aí mais escuro. O preto. O girar. E aquele amarelo lá, ó. Tá vendo? Não, é o outro tá lá no fundo. Naquele lá mesmo. E aí, os quatro nós vai testar. Entendeu? Talvez se o Tess quiser passar mais, não vai passar mais. E é isso aí. Tem uma liga meio grande, hein? E é isso daí, moçada. Entendeu? Vamos ver se não é que eu vou voltar a montar. Vou falar um negócio aqui pra vocês. Se der certo, em dezembro eu tenho uns projetos novos pro meu canal. Dezembro, não. Fevereiro, fevereiro. Eu tenho um projeto novo pro meu canal. Entendeu? Vamos ver se não é que eu consegui... Farta... Farta 27 inscritos pra mim conseguir bater os 800. E aí, vamos correr atrás pra ver se não consegue bater mil até o ano que vem, até fevereiro. Beleza? E é isso daí. Vamos ver se dá certo o projeto. De qualquer jeito, moçada. Em dezembro, é quase certeza se eu não montar aqui, eu vou montar em dezembro. Porque eu não vou falar aqui, senão os caras botam aí grande. Entendeu? Tem uns caras que é Zé Povinho. Aí nós não... Não dá moral, não. Aí nós vai... Se der certo de montar aqui, eu acho que vai dar certo de montar aqui nesse cigarrote. Só esperar o testo fechar. Isso pra eles criarem a caixa, né? Mais força. E aí, se eu expliquei, o testo vai vender os bois. Vai esperar os rodeios voltar. Porque só vende boi de rodeio em rodeio. Porque se você for vender no curral, os tropeiros não querem pagar o mesmo preço. Lá no rodeio, o tropeiro já vê o boi pular e já fala, nesse boi, Mr. Pronto. Então, o negócio, beleza. Entendeu? É isso aí, moçada. Então, pra quem desacreditou o lagoinho, o lagoinho vai voltar a montar assim, se Deus quiser. Depois que eu montar no galhote, já era. Aí nós voltamos nos bois, não. Beleza? É isso aí. Bora, bora. Vamos ver se nós conseguimos bater os 800 inscritos até dezembro. Hoje é dia 23 de novembro. E é isso. Beleza? Esse foi o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Fica todo mundo com Deus. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.